Olá pessoal, mais uma vez canal Braslook, sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, esta moeda aqui ainda não apareceu quem tem essa moeda. 50 centavos 2012, que já está valendo até mais de 4 mil reais. Será que você tem ela? 2012 trouxe uma anomalia, que chega a valer até mais, com essa anomalia chega a valer até mais de 4 mil. E é isso que o canal vai mostrar para vocês. Mas antes, você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, para que vocês não percam atualizações de cédulas e moedas que o canal traz todos os dias. Se inscreva aí para não perder essa dica que o canal traz durante 8 anos para vocês. Pessoal, como identificar essa moeda que vale 4 mil reais? O ano é 2012, você tem uma moeda de 2012? Então pega ela lá que nós vamos já dar essa dica para vocês aí, como identificar essa moeda. 2012 trouxe aí uma tiragem de 100 milhões de cópias. E ela tem uma anomalia, tem várias anomalias as moedas, principalmente a de 50 centavos. Mas essa anomalia, ela é bem visível para quem conhece as moedas de 50 centavos. Ela vem com o valor de face, mas quando você gira ela, o barão de Rua Branco já não está aqui mais. No lugar dele tem um tiradentes, essa é a dica aí. Se você achar uma moeda dessa aí, você está muito feliz. E não é difícil vender essa moeda aí, os colecionadores pagam mesmo. Claro que eles vão querer pagar o mínimo, né? Eles querem ganhar também. Mas tem uns que vão, que querem, tipo, colocar na coleção. Então ele vai pagar um preço bom. Mas é difícil quem tem essa moeda aqui. Até agora eu não ouvi ninguém falar dela, nem ninguém fala que tem ou já viu essa moeda. Também conhecida como moeda mula, híbrida verificar se não é emenda. Mas é claro que há falsificações. Então a pessoa tem que saber mesmo. Até é muito difícil saber se é. Mas essa é uma dica dela. Verificar se não há emendas no disco que se evidencie uma adulteração. Ou seja, falsificação. O ano é 2012, trouxe aí nosso querido Tiradentes. Com um trocado, uma versão de 5,50 centavos com o Tiradentes. 2012, 4 mil reais. A moeda bateu recorde aí. A moeda de 50 centavos bateu um recorde de anomalias com valores bem legais mesmo. Olha aí, 4 mil reais. E a 2012 trouxe mais aí, trouxe o 100 zero. Eu tinha uma 100 zero. 50 centavos, 100 zero. Vendi ela. Vendi ela até barato. Na época, por 800 reais. Rapidinho mesmo. Agora tá valendo acho que 2 mil. É, então. Essas moedas aqui, quem vende tá perdendo. Se você vender uma moeda e não comprar uma outra com a anomalia, você perdeu o dinheiro. Então, quem compra tá sempre ganhando. Quem vende, quem vende ganha também. Mas se investir em outra moeda, né? Agora, se ficar com o dinheiro na mão, acabou. Aí você perdeu o feio. Então, é isso aí, pessoal. Mas essa dica aí, 4 mil reais aí, se você tiver essa moeda. Com o nosso querido 50 centavos com um verso de 5 centavos, que é o Tiradentes. Dica rápida. Muito obrigado pela atenção, pela visita aqui. Deus abençoe cada um de vocês aí. E até os próximos vídeos. Deixa eu ver aqui. Valeu, gente.